Olá amigos e amigas do Jornal Rondônia ao Vivo, estamos aqui em mais uma live do Brasil Digital e hoje você vai aprender como ganhar mais de mil reais com alguns aplicativos de bancos e fintechs que nós temos aqui no Brasil. São grandes bancos, grandes companhias, realmente muito sérios que estão pagando um bom dinheiro para atrair novos clientes. Então veja só, o primeiro banco que a gente está recomendando no artigo que está aqui já no Rondônia ao Vivo sempre procura aqui na manchete do Rondônia ao Vivo, você vai ver aí a matéria lá nas principais manchetes ganha até mil reais com os aplicativos desses bancos, procure aí que você vai encontrar essa matéria e o primeiro banco que a gente está recomendando, a primeira fintech que a gente está recomendando é o Neon. O Neon é um aplicativo que te dá um cartão de crédito, um cartão de débito, tem todas as funcionalidades de um banco comum, aliás todas as fintechs e bancos que nós vamos indicar aqui tem todas as funcionalidades de um banco comum, só que ele é virtual. Então o Neon está pagando atualmente 100 reais para você indicar amigos para ele. Se você indicar 5 amigos para o Neon, você ganha 100 reais. Só que no caso do Neon, ele coloca em crédito para você usar no Uber, certo? Você vai usar no Uber. Já o outro banco que nós temos é o IT. O IT é um banco, uma fintech do Itaú, tá? Do Itaú Unibanco. O IT também está pagando 100 reais para você indicar amigos, certo? Só que o IT já coloca o dinheiro já na sua conta mesmo, no momento em que o pessoal pega e faz a tarefinha lá, que é validar a conta do banco. E o terceiro é o Nexi. O Nexi está chegando a pagar 200 reais para você indicar amigos para ele, certo? Então só nesses três bancos, que todos os links estão aí no Jornal Rondônia ao Vivo, você pode pegar e fazer o seu cadastro ali rapidamente, em questão de 15 minutos você se cadastra, e já está com a conta aberta e tudo mais. Essas contas não têm taxas, tá? Geralmente nenhuma delas cobra taxa, então você fica pensando, poxa, eu vou abrir um monte de conta no banco, vou pagar taxa? Não, você não vai pagar taxa nenhuma, tá? São contas gratuitas. Então, só que tem mais uma fintech, que é essa daqui, eu só vou revelar para quem mandar ali mensagem para mim no WhatsApp, né? Está aí no meio aí da telinha o meu WhatsApp, manda mensagem dizendo, né, fintech, né? Manda essa mensagem para mim, que eu vou enviar para você um aplicativo no qual você poderá ganhar até 600 reais só de você levar o seu salário para lá. Se você é uma pessoa que é servidor público ou trabalha em carteira assinada, recebe o salário direto na sua conta corrente, esse aplicativo vai pagar 600 reais para você passar a receber o seu salário através dele. Então é um excelente dinheiro, tá? que você pode ganhar rapidamente só por levar o seu salário para receber através deste aplicativo, ok? Então somando tudo aí, dá para você ganhar até mil reais. Na verdade, com outros programas de recompensa e outras coisas que eles possuem, dá para ganhar muito mais. Então esses mil reais, na verdade, é só uma pontinha daquilo que você pode ganhar com esses aplicativos, beleza? Então, um forte abraço, muito obrigado e até mais, se Deus quiser.